E aí meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra você aí que não me conhece, muito prazer. Eu sou a Fran Barreto e aqui eu compartilho desse universo feminino que eu tanto amo. Com muitas dicas de looks no provador, tour na loja de fast fashion. Eu amo ser espiã de fast fashion, gente. Quase uma show off, né? Quase, né? Eu amo trazer essas dicas pra vocês. E o vídeo de hoje eu fiz uma seleção lá na C&A com vários vestidinhos fresquinhos pra vocês usarem no verão, tá bom? Vou pedir pra vocês deixarem no início do vídeo muito, muito like pra mim que vocês me ajudam aqui com a divulgação do canal e me motivam pra fazer mais dicas de looks pra vocês. Outra coisa, gente, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link de todas as peças e as minhas vendidas pra vocês terem um norte aí de qual tamanho comprar. Lembrando, gente, que eu tenho código de consultora na C&A e vocês conseguem comprar em todo o site e app com o código de consultora que é o Fran Barreto, gente, tudo minúsculo, sem trabalho nenhum. É só vocês escreverem direto o meu nome que vocês vão ganhar 10% de desconto. Comprar assim, gente, vale muito a pena, né? Seus descontos e nomes descontos. Se inscrevam no canal, gente, e ativem as notificações que é esse sininho que fica aqui embaixo porque ele é o responsável de te lembrar toda vez que eu vier trazer um vídeo novo. Então, vem comigo agora assistir esse vídeo que tá entendido. Roda a vinheta. Vou mostrar pra vocês o look que eu fui pro shopping escolhi essa calça de couro que, na verdade, é de PU, tá, gente? É aquele couro ecológico. Ela é da Rene. Eu comprei na promoção R$ 79,90. Foi um achado. E essa blusa que eu transformei numa Moscow T. E a t-shirt é da Shein. Eu vou deixar aqui no box de informação o link dela. Primeiro vestido nesse tonzinho de rosa com vermelho que é uma combinação perfeita, gente. E vai usar muito esses tons. E ele é todo estampadinho, floral, com esse decote reto. O tecido dele é 100% viscose. Isso é ótimo, né, gente? Porque é bem fresquinho. Eu tô mostrando pra vocês que o fechamento dele é na lateral por zíper invisível. Eu achei ele bem bonito. O modelo dele tem um caimento rodado. E o comprimento midi, né, gente? Que a gente ama. Eu, particularmente, sou apaixonada. Aí eu tô com essa sandalinha flat form. Uma papete, né? Mas dá pra usar perfeitamente com rasteira, com sandália de salto bloco, uma jaquetinha jeans. Já transforma aí o look, gente. O tamanho que eu peguei dele foi o P. E o preço, R$179,99. O próximo vestido também é midi. E ele já traz essa pegada aí mais sexy. Tem um decotão aí, gente. E também tem essa fenda na frente. O modelo dele tem um caimento ajustado com esse recorte inferior, que é o mullet, né? As alças são finas e trançadinhas, gente. Eu achei lindo. A parte posterior, vou mostrar pra vocês. É cruzadinho. Tem esses botõezinhos frontais decorativos. Mas o fechamento dele é na parte posterior. O zíper invisível também. O tecido dele é algodão. Mas eu senti que tem um pouquinho de linho ali, gente. E também viscose. Eu amei esse tom de rosa. Fúcsia vai usar bastante. Já penso com uma bolsinha crossbody transpassada ali na cor coral. E olha, gente, a parte de trás, o caimento desse vestido. Maravilhoso. E o decote, né? O tamanho que eu peguei dele foi M. E o preço dele, gente, é 159,99. O próximo vestido é lançamento da Primavera-Verão de 2022, gente. Que é esse modelo lindíssimo. Ele tem um comprimento também midi. O caimento dele é cinturado. Com a parte inferior mais rodadinha, sabe? Eu senti que essa parte superior, por ser ajustadinha, nossa, deixou assim com uma cinturinha, gente. Eu amei. Tem recorte aí no busto. E esse nó frontal. As alças são finas com reguladores. E o decote princesa, gente, eu amo. E o fechamento também é na lateral por zíper invisível. O tecido é 100% algodão. Que traz muita respirabilidade. Eu gosto, porque em dias quentes, gente, ele é perfeito. E olha essa estampa. Que maravilhosa. O tamanho que eu peguei dele foi M. E o preço, R$199,99. Eu tô fazendo coração, porque eu amei esse vestido. Com essa estampa de coqueiro. Deu um destaque a essa barra. Ficou maravilhoso. Agora eu trouxe um modelo longo. E por falar em coqueiro, gente, olha essa estampa com esses elementos tropicais. A modelagem dele é cinturada. Com esse caimento inferior solto. E recorte que forma esses franzidos, gente. Eu senti que esse tamanho, M, ele ficou um pouco preso ali no meu quadril. De repente, o G ficaria melhor. Porque faria mais sentido a modelagem do vestido. O decote dele é levemente arredondado. E tem essas alças largas, permitindo um laço que eu acho que dá um charme. Deixa o vestido com um toque muito especial. O tecido dele é 100% viscose. Com isso, gente, o vestido é bem fresquinho. O fechamento dele é na parte posterior, com zíper invisível. Gente, eu amei esse vestido. Olha, mostrando pra vocês o detalhe. Que ele é franzidinho ali na cintura. O tamanho que eu peguei dele foi o M. Como eu já tinha dito pra vocês. O preço dele, R$179,99. Conferindo o look na parte de trás. Mostrando pra vocês que ele ficou realmente preso ali no meu quadril. Pra quem é apaixonada por longo, gente. Esse daí tem a carinha da estação. Mais um vestido com comprimento midi. Esse daí tem um caimento soltinho. Ali abaixo da cintura. Mas notem como ele dá uma cinturada, gente. As alças dele são largas, que permite usar sutiã. Sim, gente. O tecido dele é jeans. É 100% liocel, sabe? Aquele tecido mais fresquinho, bem fininho. Essa parte do busto possui uma costura em lastex. Que confere elasticidade e textura, né? Gente, é perfeito pra usar e combinar com as últimas tendências. Colocar um tênizinho branco. Até mesmo a papete que eu tô usando. Eu amei esse vestido. Achei ele muito fresco. Olha como é fluido, gente. O tamanho que eu peguei dele foi o G, porque só tinha esse tamanho. Mas o M ficaria perfeito também. Eu senti que a alça ficou um pouco caindo. E o preço, R$169,99. Gente, agora olha esse vestido. Começando pela estampa. Perfeito pra você se destacar aí no rolê, gente. Achei ele lindo. O modelo é midi. Ele tem essas mangas que são bufantes. Possui esses elásticos na extremidade. E o decote dele é reto. Eu amei essa estampa floral, gente. Tudo diferente do que eu já vi. É uma mistura aí. Lindíssimo. Ele tem essa fenda maravilhosa na frente. Que deu um toque também super especial nele. A manguinha ali no punho tem esse elástico. O tecido dele é 100% viscose. O tamanho que eu experimentei desse foi o G. Porque não tinha o tamanho M na loja, gente. Acredito que o M ficaria melhor. Porque ele ficou largo ali na parte do ombro, nas alças, né? Olha esse decote na parte de trás, gente. Lindo. Ele tem essa amarração e o fechamento também é por zíper. O preço dele é R$228,99. Agora eu trouxe um vestido com tecido tão leve, gente. Achei tão fresco. Ele é 100% viscose. Olha o caimento desse vestido. Achei que ficou um pouquinho transparente. Eu te confesso, tá bom? O ideal é que você use com aquele shortinho por baixo. Cor da pele. O decote dele é reto. E tem essas mangas longas, bufantes. Com aplicação de lastex aí nos punhos. Olha que diferente, gente. Tem essa fenda maravilhosa. E esses tons das listras. Eu amei. Achei muito diferente. Tem ali no busto ela na horizontal. E na parte da saia, essas listras na vertical que permite dar uma alongada, né? Agora, pasmem, gente. O tamanho que eu peguei desse vestido foi o GG. E ficou perfeito, tá? Não tinha mais tamanho menor. Tá acabando os vestidos. O preço dele é R$200,99. Vídeo finalizado. Aquela pergunta que eu sempre faço. Qual foi o vestido que vocês mais gostaram? Deixa aqui embaixo pra eu saber, tá bom, gente? Deixa muito, muito like pra mim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, gente. Vou sempre levar isso pra vocês, pra vocês não perderem os próximos conteúdos. Porque eu quero estar aqui bem juntinho com vocês. Então é isso. Muito obrigada por me assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!